Tem hora que a gente tem que curir o boi com chifre de pia, essa é a mais pura verdade. Fala galera, beleza? Começando mais um vídeo aqui no canal, sejam todos bem-vindos. Pessoal, é o seguinte, o tempinho aqui hoje tá de chuva, então eu vou pegar minhas bagunceiras ali, minhas fuleiragens ali de ferramenta e vou lá pra oficina do mano, dar continuidade lá na empilhadeira. Dei uma configurada na câmera aí pra ver se eu consigo filmar melhor em ambiente escuro. Como lá é bastante escuro, então a gente vai tá fazendo o teste hoje, né? Tomara que eu consiga depois melhorar alguma coisa na edição, porque o pessoal pegou na minha orelha lá no Instagram reclamando que independente se tivesse escuro, era pra me ter filmado eu pistolando a criança. Então eu tenho que voltar lá de qualquer forma, porque como o tempo lá também não é um lugar assim, um ambiente próprio pra pintura, é pra mecânico, um ambiente um pouquinho escuro e o tempo tava frio, tava de chuva galera, pintei na chuva, não exatamente na chuva, literalmente, né? Mas o tempo tava de chuva, então deu um escorridinho de um lado, escorridinho do outro, então a gente vai ter que fazer um retoquezinho, um retoque do outro e vou filmar pra você lá, o melhor que der, beleza? Só que antes de partir pra lá, vou mostrar pra vocês a correria aqui, vamos que vamos. Esse HB20zinho que tava lá fora, pessoal, ele veio pra poder fazer um vazamento de água, tá? Vai ter um vídeo específico, só que além do vazamento de água, vamos fazer algo a mais, que já tava programado uns meses atrás com a cliente desse carro. O cabeçote aqui, já deu um banho químico nele, quando eu voltar mais tarde, vou estar removendo válvula, tudo direitinho dele. Esse aqui também vai ser um vídeo específico dele. Os cortes aqui, como vocês já viram, o motivo de eu ter colocado tá aqui dentro. A fiorinozinha, pessoal. A fiorino, como vocês tão vendo, o tempo de chuva, eu não tenho como tá fazendo nada no momento na fiorina. E também já vai pros meses em que eu tô aguardando o amigo trazer os para-choque pra me ver se vai precisar mexer em alguma coisa de funilaria nas portas ou algo parecido, e até agora ele não trouxe. E eu também não posso, sendo bem justo com vocês, não posso ficar cobrando ele, porque eu tô bem atrasado. Então se eu ficar cobrando ele, tá arriscado ele virar pra mim e falar uma coisa, eu vou ter que ouvir calado, né? Como um ex-patrão meu uma vez falou, tem hora que a gente tem que engolir o boi com chifre e tudo. Essa é a mais pura verdade. Então se ele vai falar do atraso, que eu atrasei também, coisa e tal. Então, vamos continuar sendo amigo. O que eu vou fazer, pessoal? O tempo melhorando. Vou tacar tinta na fiorina, como vocês podem ver, se tá faltando tacatinha. Vou pegar os para-choque que tá quebrado lá atrás, vou consertar eles e vou colocar pra poder entregar o carrinho aí, beleza? Então vou mostrar pra vocês aqui o arsenal que eu vou tá levando lá pra oficina do amigo. Vou tá levando aqui a pistolazinha de bico 1.3, foi a mesma pistola que eu pintei lá. Vou tá levando essa aqui também, que se eu não me engano é de 0.8. Essa aqui é novinha, vou tá usando ela agora. A outra é minha, eu deixei cair no chão, quebrou. Da Steel. Vou tá levando duas massinhas com perfil, num raspador a lâmina ratinha, porque eu tenho um vídeo no canal aí, tirando o escorrido de verniz com isso aqui, em vez de ficar lixando igual um maluco. Vou tá levando aqui um tiner também, um pano de microfibra, um assuneloide. Vou tá levando aqui um taquinho de EVA, duas espátulas, minha roquete. O que que eu vou tá levando aqui? Pessoal, vou tá levando aqui a fibra, resina e o catalisador. E claro, a porcaria de uma tesoura pra gente tá cortando. Ah, vou levar aqui também, porque eu tô do lado compressor lá. Tô do lado compressor lá, barulheira do caramba. Vou levar essa fibra, pessoal, porque tem as partes plásticas onde pega do acabamento lá da empilhadeira, que tá trincada, tá achada. Então eu vou dar uma fibrinha por trás, vou fazer o melhor que dá pra gente fazer. Eu tenho que terminar esse carro hoje, porque o pessoal da prefeitura tá fazendo obra aqui na rua e amanhã eles vão botar o desvio logo pela minha rua, né? E os carrinhos que tá lá fora, eu tenho que dar um jeito de botar eles em algum canto, que amanhã o fluxo aqui vai ser constante, beleza? Então vamos tá dando organizado nessa bagaça e volto já já na Oficina do Mano pra vocês. Vem comigo. Fala, galerinha. Cheguei aqui na criança aqui, na filmada. Espero que a configuração da câmera agora eu deixe pra vocês tá vendo aí, ó. Tá visualizando melhor, né? Porque eu tentei filmar da outra vez e não consegui, mas acredito que agora vocês vão conseguir ver. Vou mostrar uns detalhezinhos que a gente vai fazer um catacatazinho aqui. Vocês podem ver que o lado de cá é bem mais escuro do que o outro lado, porque o outro lado de cá tem essa lâmpada aqui. Vamos fazer o catacatazinho aqui. Vamos dar uma melhorada aqui nesses detalhezinhos que ficou do lado de cá. Tá vendo? Aqui, ó. Um escorridozinho aqui que a gente vai tirar. Tempo feio pra pintar não tem jeito. Sempre dá um escorridinho ou outro. Aqui nessa parte de baixo aqui, vamos fazer um retoquezinho aqui embaixo. Fazer o retoquezinho aqui dessa plataforma aqui, ó. Vou tirar um pedacinho pra vocês verem. Tá até grosso pra cada outra tinta que bateu por cima. Vou tirar aqui pra vocês verem, ó. Não tem jeito, galera. Ainda mais que é um serviço que a gente tá fazendo um pouco na correria. O amigo tá esperando a central aqui, porque o joystick da empilhadeira não tá funcionando. Vamos tá pintando aqui esse detalhezinho aqui de preto também, pra dar uma realçada. Aqui atrás eu vou tirar um defeitinho aqui. Aqui já tá um pouquinho mais escuro. Vou tirar esse defeitinho aqui, tudo na massinha rápida. Essas partezinhas pintadas de preto. Tem um escorridozinho do lado de cá também que não vai dar pra ver. A plataformazinha aqui são os detalhezinhos mínimos, tá? Essa partezinha aqui, onde pegou a tinta amarela. Eu trouxe a pistolazinha mais fina pra gente tá pintando tudo de pretinho ali pra ficar legal. É isso aí. Agora vamos cair pra dentro da jabiraca aí. A gente tem que terminar essa criança hoje. Correria muito louca. Aqui ainda ficou meio que amarelar, mas isso aqui, ó. Pra vocês verem, é tudo a poeira do amarelo. Depois na lavada a gente consegue tirar. A gaiola tá aqui. Já pintei tudinho da vez que eu vim. Aí tá aqui os farolzinhos de milho aqui. Pintei tudo de preto também, ficou bem legal. Ficou só o vidrinho. Aqui eu vou dar um retoquezinho. Nessa parte aqui, não sei se vai dar pra vocês verem pela câmera. Também com o bico da pistola fina, porque aqui não chegou a pegar tinta. Beleza? Demais é isso aí. São um pouquinho os detalhes que tem pra gente ver. Ligou o compressor, agora a barulheira. Meu casaco que eu esqueci aqui. E a grade branca que entra lá na frente dela. Beleza? Vamos marcar aqui agora os pontos que nós vamos tá fazendo aí os pequenos detalhes. E volto já já pra vocês. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Esse negócio é tanto errado pra cima, não. Essa porra. Isso aqui não é aqui, não? Espera aí. É isso mesmo, é isso mesmo. É isso mesmo, é isso mesmo. Isso aqui é aqui. Olha aqui, a roxa do lado de cá. Tem uma roxa aqui. Pega ele de lá pra cá do patrudo. É, é. Esse chicotinho pega pra trás, né? O que foi? O que foi? Não sei o que eu tava fazendo aí. Agora eu tô ligando pra ele de cá, né? Porra do. Fala, rapaz. Fala. Fala. Isso, chicote. Tem que tirar lá que ela tem que entrar de lá pra cá. A casa do chicote aqui. Tem que tirar lá, vamos de casa lá lá. Tem que levantar aí pra gente vencer. Segura aqui, que aí é muito pesado. Tem coisa aqui, entendeu? Tem que levantar aí, ó. A gente vai descer primeiro pra depois encaixar lá. Isso. Vamos. Aqui, tá bonita. Olha só, mano. Olha a moleza, tá legal? Vai pegar aqui, ó. Olha só a montaça que é banhado ali. Aqui é um monte de tigão. Olha só a montaça que é banhado ali agora. A gente vai passar que eu retorque, não tem problema não. Tem que ir até embaixo? Olha o tempo Vamos encostar isso aí Agora ele é só A borracha ali Não, não vai encostar Entendeu? Agora aqui ele é do áudio Agora ela tava mais Só ela tava mais em cima É melhor falando Não Fala galera, chegou a noite aí Chegou o final de mais o dia, né? Vou dar um descanso, vou voltar amanhã Tô aqui com o fiscal aqui, ó, Paulo E vem aqui fiscalizar aqui pra ver se tá tudo em ordem Pessoal, chegou a noite, são Seis? Ah, passam seis horas já, Paulo Já? Já Seis horas da noite, o dia Foi bem produtivo, vou mostrar pra vocês Tá aí a criança, como vocês viram A gaiola já tá no lugar Só encaixada, tá faltando ainda Os parafusos Fiz o retoquezinho ali Tinha uns retoquezinho pra fazer na traseira Aqui, foi feito, essa lateral aqui Como vocês viram, descarreguei ela toda Lateral ali Mano o Luciano aqui Se rasgando uma hora dessa aí Nos amortecedor do Senik Pintei aqui uns detalhezinhos de preto aqui Pra dar um diferencial Até a tampinha do combustível Amanhã eu vou dar uma isolada aqui Pra poder Pintar de preto ali Paulo tá ali, ó Garoto propaganda Vai ser a capa do vídeo Pintou aí, Paulo? Boa qualidade Trabalho que você fez, hein? Ficou bonito Não, a mão pintou assim como você Não é não? Aham Vamos lá, galera Tá aí as pecinhas já Tudo pintadinho E é ele mesmo que vai montar, hein, Paulo? Foi tu que desmontou essa bagaceira aí, ó Eu ia terminar hoje, pessoal Mas amigo ali Tinha esquecido de passar pra cá Os gafos ali, né? Poder... Onde levanta o... Os pallet Aí amanhã eu vou vir aqui Pra pintar de branco Aí só pra dar um charmezinho Pintei aqui o centro aqui Do cubo aqui de preto Das quatro rodas Aí amanhã eu isolo a frente aqui Dou mais um branquinho ali E vai ficar do milhão do milhão Show de bola É isso aí, galera Vou terminando o dia por aqui Vou dar um descanso E volto já já pra vocês No estalar de dedo, ó I never really know what's going on Look at me so tired Like all you want to do is love Give me all Give me all It's all the things you never show There are the things I want to know Secret sky in your heart So sweet You don't want to tear me up I guess I never know Losing all the stormy energy If you give them what you're talking to You only want to speak It's all the things you never show There are the things I want to know Secret sky in your heart To sleep But if you don't want to tear me now Oh, I guess I'll never know Here we go Turning all the wrongs into rights Here we go You can take me there to the ends Oh, I guess I'll never know This life is all you know This life is all you know Oh, I guess I'll never know I guess I'll never know If you can't let it go I never really know what's going on And even when you're next to me I feel like you I guess I'll never know I'm losing almost all my energy It's getting up to talk to you And I'm the only one who speaks It's all the things you never show There are the things I want to know Secrets die in your hearts But if you don't want to tear me now I guess I'll never know Hey, guys Chegamos no final aí De mais um vídeo Espero que vocês tenham gostado Mostrar pra vocês os detalhes aí Como é que ficou Tá aí a criança toda pintadinha Ficou bem legal o resultado Tá aí, ó As torres tudo pintadinha de preto Tudo show de bola Fiz a tampinha ali Dos aros pretinhos Só pra dar uma destacada Pra não ficar tudo branco As peças aqui O mano depois Tá tudo pintadinha Depois ele vai pegar e vai montar Porque ainda vai vir um amigo aqui Poder mexer no sistema mecânico Dessa Dessa máquina aqui Então não vai precisar montar agora Depois se ele quiser Eu venho aqui depois Quando ele for montar E ajudo ele a montar E filmo pra vocês Depois o final dela Toda montadinha também Beleza? É isso aí A gaiola já apoiada aí No lugar aí Como vocês viram Que precisou aí de quatro machos Pra poder levantar Que esse troço é pesado Com só o raio É isso aí Agora vamos catar Nossa arbuja de ganho aqui Nossa fuleiragem Foi tudo no improviso Ferramental tá todo Espalhado aí Máscara aqui Tá ali meu protetor Rockit no chão E é isso aí, galera Ó o mano Vitor Nós Vitor ficou agora Preso aonde, Vitor? Um negócio de pneu Ficou lá na Na máquina lá Vitor foi colocar o pneu No ar ali Agarrou na camisa dele Parecia até no TikTok O cara rodando na máquina É isso aí, galera Espero que vocês tenham gostado Se gostou Desce o dedo no like Se inscreve no canal Ativa o sininho E até o próximo vídeo Fui! Tchau! 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 Tchau!